Interacionar. Dá um capote nesse cara aqui agora, viu? Viu? Onde é que eu vou? Já se perdeu? Não, mas aqui é o seguinte, perda aí. Como é que chama na sua cidade esse jogo? Ele tá de nigerinho, né? Mas o jogo é três bolas. Achei esse cara aqui, o pessoal tá botando tiro no meu tá contra ele. Mas é assim mesmo, vamos ganhar em capa e o mundo. Para que ele já foi. Para que ele já foi, tô vendo a bola cair lá, ó. Mas era que medo. Não, era lá, era lá. Eu falei que era lá, que era lá. Eu não medo. Meu Deus do céu. Não vacile, eu sei melhor da máquina. Escapei, escapei. Meu Deus. Vai mandar uma lembrança pra alguém, seu... Rapazinho. Capão, se o Luiz César não vai ficar famoso. Oi! Meu Deus, fui roubado. O que que é isso? Vem a bola de novo. E o Luiz César, mas você vai ficar famoso? Não sei, né, cara? Se você ganhar, você fica famoso. Se não ganhar, fica famoso também. Jogou. Eu jogava campeonato quando era moleque assim. Você participando do campeonato, Tendo coragem de participar do campeonato, Você já é um campeão. É verdade. Mas eu ainda jogo nessa partida, pessoal. Olha! Meu Deus do céu. Eu com medo dele, ele com medo de mim. Aqui já era. Aqui já era. Aqui já era. É. Só gostar aí que ele era campeão. Aqui não tem jogo. Campeão é... E a bola de caçapa. E aí, esse aqui vai levar o cutinelo aí em palmas Esse aqui tá solto, só logo mesa neutra Valeu